O que eu faço é que eu amarei você Vivo pela tristeza, eu tô sozinha, eu sei que é você Se existe uma chama, eu não sei o meu, meu coração Venha com o meu, você tira o amor, não diga não Me digo o que faço, me digo o que vou É triste demais, me peço, só me venho assim, não é como estou Eu posso me dar tudo o que quer Mas você não tem vida, então me ajuda a esquecer É muito comum o amor pra gente perder Eu te amo demais, eu não amarro em você Vivo tão triste, andando sozinho, lembrando em você Se existe uma chama, pode uma direção no meu coração Venha comigo sentir o amor, não diga não Cheque do cheque do seu filho Me diga o que faço, me diga onde vou É triste demais, me peço, só me venho assim, não é como estou Mas eu posso me dar tudo o que quer Você não tem vida, então me ajuda a esquecer Mas eu posso me dar tudo o que quer Mas é muito comum o amor pra gente perder Eu te amo demais, eu não amarro em você Vivo tão triste, andando sozinho, lembrando em você Mas eu te amo demais, eu não amarro em você Vivo tão triste, andando sozinho, lembrando em você Eu não vou mais lamentar o que se deu Não dá comigo, pois eu sei que mereço Esse é o meu ladinho уже sim e eu sou O tempo está grande de você Não foi o miresão Pois eu gostei, pois eu sei saber O que você só vê Éほra minha E você não merecia o meu amor Se eu choro com você, eu choro sozinho Pois eu choro de tristeza e de dor Choro de dor Eu não vou mais lamentar O que se deu comigo E a tristeza é não poder mais esquecer Que eu dei carinho Eu dei amor sem entender E você não merecia o meu carinho E você não merecia o meu amor Se eu choro com você, eu choro sozinho Pois eu choro de tristeza e de dor Minha tristeza é não poder mais esquecer O meu carinho Eu dei amor sem entender E você não merecia o meu carinho E você não merecia o meu amor Se eu choro com você, eu choro sozinho Pois eu choro de tristeza e de dor Choro de dor O seu amor Choro de dor O seu amor Choro de dor O seu amor E você não merecia o meu carinho E você não merecia o meu carinho E você não merecia o meu carinho Se você quiser I always show up And make a statement I don't ever slow up No, I don't take shit I got no love For the destaci I got a van dera Against people who patented Being negative When you should be getting after it I got facts over facts Over tracks As in the ass Tchau 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 Ai, Fernandinho Quando eu te deixo Me sinto na dor Tu és uma arte Deus é Senhor Meu Deus Minha Deus Até desanimada É perfeita Não nasceu 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 Feliz 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 Minha mesa Até desanimada É perfeita Não nasceu 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 Coladinho 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 E aí E aí Obrigado.